E aí pessoal, beleza? Vamos aqui dar continuidade aos nossos vídeos de Symphony of the Night Nesse vídeo aqui a gente vai para a batalha final então Eu acho que eu já abri todas as salas que tinha aqui no mapa Agora eu só faço a batalha final Deixa eu ver o caminho mais rápido para chegar lá E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Salvar aqui pra rebogada. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? E aí 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 E aí